Are you fucking kidding? E aí galera, aqui é o Rush Breaker Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como duplicar a conta no Black Ops 3 Tô fazendo tutorial no Play 4, mas funciona no Xbox também Bom, essa é a minha conta É a conta que eu vou copiar os status Dá pra x de 9 aqui no multiplayer e 5 no Zombies Aí tô com a camuflagem aqui do Dark Matter, que é a última Vou copiar a conta pra uma conta zerada Então assim que você entrar aqui no menu do multiplayer Você vai voltar pro menu inicial Que é o menu que aparece pra apertar o X E aí você vai logar na sua outra conta que você quer copiar os status Com um segundo controle e outro menu de usuário Assim que você logar nela, você aperta o X uma vez E espera uns 5, 10 segundos E aí você vai apertar X de novo E vai deixar nessa tela Aí agora você vai deixar aqui por mais uns 5 segundos Só pra garantir E vai descer até aqui, ó E apertar o Play Online Pronto, tá aí A conta tá duplicada Eu entrei no menu do Zombies, mas Só pra garantir Vou entrar no do multiplayer Aí ó Conta duplicada Aí é bom que você joga uma partida só pra salvar os status É isso aí, valeu E aí E aí E aí Beleza E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?